Esse é o vídeo válido. Olha aqui ó, eu, Rodrigo, Neymar, Padegóz. Não, não, pera aí, pera! Esse é o time que eu não teve pra ninguém. Você tá de mentira agora? Pô, vem todos os jogos, você tá de mentira? É uma coisa até óbvia, né? Você tá de brincadeira, né, Thiago? Olha o outro time e nós. Aí você tá de brincadeira. Aí vocês vêm aí. Não, em todos os jogos só perdemos um jogo. Aí eles estão de brincadeira. Aí quem perde sempre tem resenha. Sempre tem resenha. Sai fora! Que isso, ganhamos, pô. Cadê a caixinha dos coletes? Tudo, tudo. Neymar. Foi acho que umas oito partilhas. Torra! Vamos sair, Bilo. Vamos bater, vamos bater. Foi o nosso goleiro aqui, né? Olha, goleiro aí, ó. Quem perdeu igual o colete na caixa, né, gente? Aí, Rodrigo.